Nesta segunda, em Tela Quente, a praia Leonardo DiCaprio. Ele descobriu um verdadeiro paraíso secreto. Então vamos nessa. Mas descobriu também que por trás de tanta beleza se escondem muitos mistérios. A gente tem que ir embora. E encarar essa aventura pode custar sua própria vida. A praia, nesta segunda, em Tela Quente.